Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Liana, sou consultora multimarcas e tenho uma loja online digital da Natura, então vocês de qualquer lugar do Brasil pode sim ser meu cliente, você compra comigo e a Natura vai entregar aí no seu interesse. Hoje eu venho trazer aqui para vocês duas opções de perfumes femininos, um com a proposta mais delicadinha e um outro perfume bomba, cheguei chegando, para aquelas mulheres mais decididas, né, que gostam mesmo de impressionar, tá? Apresento para vocês, Essencial, UD feminino e Lia Clássico também feminino, ambos são Del Pafans. Antes de eu começar a falar de cada um, né, qual a diferença do Del Pafan para a Colônia? Primeiro, um perfume na composição, ele contém água, álcool e essência, certo? O Del Pafan, ele vai ter mais concentração de essência, de óleos essenciais, por isso fixam com mais facilidade, fixam por muito mais tempo na pele, principalmente se a sua pele estiver bem hidratada. Já a Colônia, ela vai ter uma duração menor, porque ela tem mais água e álcool do que essência em sua composição. Por isso que algumas são chamadas até de água de Colônia, né, porque aí a concentração realmente é mais de água para hidratar e para refrescar, geralmente os frescores, né, ex-maracujá, ex-mossa bonita, que são frescores. No caso aqui, os dois perfumes são Del Pafan, a diferença é que o Essencial UD, gente, ele exala, ele projeta muito mais, então tem que ter cautela para aplicar, não pode borrifar muito, porque senão ele sufoca. Não indico que use também em dias quentes, porque ele também pode sufocar. Então ele é ideal para noite, para dias frios, para mulheres empoderadas, mulheres que gostam de chegar chegando, esse é o perfume, o perfumaço mesmo. O Clia Clássico já é um perfume mais suave, mais romântico, mais delicadinho, que as meninas amam, eu vendo muito bem esse perfume, principalmente para usar no trabalho, no dia a dia, e também muitas meninas gostam de usar à noite, porque apesar dele ser um perfume suave, né, romântico, ele é um perfume misterioso, ele fica ambarado na pele, então, assim, é um perfume realmente maravilhoso, assim como os demais Elias. Agora, gente, vamos falar das notas, né, as notas do Ilia Clássico, olha, ele é um floral intenso, muito comparado aí por resenhistas, né, como um perfume muito parecido com perfumes internacionais, perfumes importados, né, e ele tem uma saída floral intensa, mas depois ele vai ficando adocicado, muito, muito gostoso na pele, né, o que deixa aquele ar misterioso que eu falei, que inclusive pode ser e deve ser usado, né, em ocasiões especiais à noite, se você quer impressionar. Esse perfume aqui, ó, é divino. E ele é um Del Pafam floral intenso com complexo de frutas, né, um floral frutadinho delícia. Já o Essencial Wood, gente, ele é um perfume amadeirado, feminino amadeirado, tá, e ele tem notas do Wood, que é a madeira mais nobre do mundo, juntamente com a Copaíba, Então a Natura fez essa mistura aí, né, do Wood, de madeiras internacionais, com a Biodiversidade Brasileira, pra criar o Essencial Wood, que é um sucesso de vendas. É um perfume amadeirado muito sofisticado. Inclusive, gente, também tá entrando com o cupom DIACN, você vai comprar ele por apenas R$99,00, e um quebradinho, menos de R$100,00, tá, ele custe no valor normal R$196,00, então aproveitem. Esse cupom é válido até o dia 30, enquanto durar no estoque, tá, então corram pra lá e aproveitem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tenham esclarecido aí as dúvidas, né, que vocês têm sobre a perfumaria da Natura. Um beijo e até a próxima!